Golaça Automóveis, nossa, eu sei, é o estoque sempre renovado pra você, mas vou te falar uma coisa, viu? Tem muito carro na Golaça Automóveis, mas tá precisando de mais carro porque vende muito aqui, hein? Novidade, Aninha, acabamos de receber um aporte financeiro massivo, isso mesmo, massivo. Então liga pra gente, estamos comprando seu carro, vamos pagar bem, vamos pagar em dinheiro e outra coisa, novidade. Em dinheiro mesmo? É no Pix, é? É no Pix, é na hora. Vem, 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 fazemos o Pix na hora, na hora, na hora. Outra novidade. E a consignação? Consignação, tô consignando, me liga, eu vou dar uma olhada no seu carro, eu vou pagar bem, vou consignar, então vem galera, não perde não, Golaça Automóveis, Portal Autoshopping no primeiro piso. Então seja oportunidade pra você que quer vender o seu carro, aí, pensa bem, você vai receber na hora o valor do seu veículo, vai ter uma ótima avaliação e ainda tem a opção de deixar o carro consignado também. Deixar consignado também é a opção. Então, tem QR Code na tela, tem os contatos também, procure saber mais informações, chame agora. Claro que oportunidade como essa é única, vem pra Golaça Automóveis e no mais um abraço! Um abraço!